Estou apaixonada por vocês. Vamos lá. José, e agora? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, guspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio e não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de vidro, e seu terno, seu terno de ouro, sua incoerência, seu ódio, José? E agora? Com a chave na mão? Quer abrir a porta? Não existe mais porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir pra Minas? Minas já não há. Ah, José, e agora? Se você gritasse? E se você gemesse? E se você tocasse? A valsa vienense? Não. E se você dormisse? Se você cansasse? Se você morresse? Mas você não morre, José. Você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para encostar-se, sem cavalo preto, que fuja galope. Você marcha! Você marcha! Você marcha, José! Ô, José! Marcha pra onde? Carlos Drummond de Andrade.